Olha lá que eu estou filmando, vou botar no guarda-vá, eu vou botar... É, pô, tem que botar empurratado aí. Vai machucar ela, vai machucar ela, vai machucar ela, ela vai entrar no negócio dela, ela vai morrer, ó. Ah, vai machucar a bichinha. Oh, gente... Vai... Porra, você está com medo aí? Olha o olho dela, olha o olho. Pronto, tem que virar para lá agora, virou para o lugar errado. Bota o bico para lá, olha. Pega da viela, puxa aí. Vou pegar a cabeça da palavra, porra. Pra cá. Vai, porra, vai. Ó, gente, ela vai morrer, ela não vai conseguir isso. Você quer me dar o celular para você ajudar também? É. Vai agora. Olha ela, Camilo. Vai, empurra. Ai, gente, está conseguindo. Para, gente. Não, está rosa para ela. Para, gente, está conseguindo. Não, não, não. 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 Vamos lá, vamos lá. É incrível! É incrível! Go for it, go for it! Run out! Actually, I'd like to spin theników. Shhhhhh. Hahaha. ли é um céntEM? doable intently! Poy is not too dry! Wah ha 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 I see! How is the property of Yarares? nin you. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA